Ah, cara, olha só Voltei pro game, olha só, mano Olha só, velho Tudo feito, tudo acabado GG demais, hein, velho Será que eu devo farmar alguma coisa, velho? Primeiro de tudo, meus amigos Na sua vida de Outward Antes da gente avançar pra DLC Pega água, né, velho Não posso deixar de pegar água, hein, mano Consertei a maquininha aqui, cara Dá uns gole aqui Tinha rato nessa água, mas agora tá limpa, viu Tá de boa Bem Então, nós zeramos o game base Nos vídeos anteriores E agora iniciaremos A primeira DLC chamada Os Soroboreanos The Soroboreans Que são esses caras aqui, ó Os caravaneiros aí, vendedores aí De Sorobor E como é que você inicia a quest pra chegar lá? Quer dizer, tem uma quest lá Como é que você inicia A DLC em si Você chegou a esse cara aqui E fala assim, ó Gostaria de conversar E você pergunta sobre Sorobor Como eu perguntei isso no começo do game base Que eu não sabia Ele já me falou, né? Gostaria de conversar A personagem com a caravana Doido, hein? Essa DLC tem 3 boss extra Pós-game, né? Vamos fazer a quest principal E limpar o mapa Depois a gente vai Fazer os boss final E zerar a DLC Atualmente Eu tô jogando Mas já tem outra DLC Depois dessa, né? Que é a 3 brothers The 3 brothers 3 irmãos E eu vou fazer depois dessa Então Acompanhem Eu tô muito curioso Por essas regiões de DLC, cara Acho que é porque Eu andei tanto nos mapas base, mano Acho que foi 60 horas, mano Pra zerar tudo, tá ligado? Um tempo da porra Mais de 60 horas Teve os boss extra, né? Teve que farmar e tal Cheguei, olha só Tudo verdinho, bonitinho Opa Vixi, já rolou uma treta aqui, véi Voz resso... Vixi, tem um bicho ali, ó Como assim, brother? Voz ressoante Harmattan O castigo pela sua arrogância Está próximo O mestre da forja exige justiça Por muito tempo Definhei nas correntes Postas por Sorobor Meus sacrifícios esquecidos Seus crimes impunes Chega As rodas do meu poder Estão em movimento novamente Sua antiga fábrica Se dobrou A minha vontade Entregue todos os que servem A academia de Sorobor Em até 60 dias Ou aceite os 5 ventos Acontece um estalo alto Quando a bobina de força Do golem É sobrecarregada propositalmente Causando um colapso do golem Diante de seus olhos Tem uma runa brilhante Dentro da caixa toráxica do golem Você sente sua pele vibrar Ao tocar na coisa Parece que você está em sintonia Com alguma coisa Talvez portas novas Se abrirão pra você Há uma série de indicadores rotulados Dentro do clã do golem O sinal parece vir de perto Do antigo abrigo O hipódromo destruído Ou da turbina antiga Que? Entendi De ferrugem e vingança Foi atualizado Tá aqui a missão Caraca Não vai dar tempo Eu não vou nem olhar a cidade Porque Ixi, quem é esse cara aqui? É Sorobor, será? Doido Eu não vou nem ficar explorando Igual uma bestadinha Porque Da outra vez que aconteceu Esse tipo de coisa De tempo Eu perdi Que foi o príncipe Eu fui Deixar pra pegar O príncipe depois E acabei deixando O cara desaparecer Eu não descobri Quem era o assassinato Do príncipe de Levan Fiquei triste Com essa missão É tipo Brasil Aqui Tá, deixa eu ver Onde é que eu estou Totalmente perdido Aqui Espera aí Sul é pra cá Norte é pra cá Espera Vamos com calma Vamos primeiro ver a missão Esse daqui É a missão Do Three Brothers Eu não vou fazer Vou fazer Ferrugem e Vingança Deve haver um jeito De atrasar O mestre de Forja E ganhar mais tempo Ah, boa Você tocou uma ruína estranha No interior do Golem Agora você consegue Entrar nas ruínas Próximas ao antigo abrigo Ao hipódromo destruído E a turbina antiga Alguém deu o nominado Mestre da Forja Representa uma ameaça Para a cidade De Ramatã Em 60 dias Caraca Como assim, velho Beleza, né? Vamos primeiro Deixa eu ver como é que está Minha grana aqui Estou com 900 contos 970 Peguei o dinheiro lá do cara, né? Estou com espaço na mochila Então vamos lá, mano Você vê o que eu faço aqui, velho Deixa eu ver aqui Onde é que eu estou direitinho Aqui é o meio, ó Parece ser Rapidamente eu vou olhar a cidade Depois eu vou correr Para esses cantos aí Beleza, né? Vamos nessa Vou botar aqui um carinha Tudo bem Tudo certo aqui Beleza Vou sempre comprar Poção de HP, cara Para poder ir farmando Logo essas poções E poção de estamina Sempre que possível Aqui eu acho que não tem o caso, né? Tenho 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 o caso do jogador Será que dá para comprar? Ou só depois que eu zerar aqui? Parece ser bem aqui, ó Ó, Annabelle Ah, o proprietário se mudou para a moção E colocou a casa à venda Maravilha Sim, tenho interesse Ah, então eu vou comprar a casa logo Porque eu já boto os itens pesados aí E fico com mais espaço para vender Quando eu for lootar Eu posso lootar mais coisa Deixa eu vender para esse cara aqui 500 conto É caro, mas vale a pena, né? Esse cara aqui, mano Coitado Deixar ele morar na minha casa Obrigado Casa nova Vamos ver se tem coisa boa aqui Às vezes tem até Um jardinzinho aqui perto, né? Se tivesse igual a moção, hein, velho Seria foda Eu entendo porque é que o ex-proprietário Foi para a moção Olha esse bicho aqui da disciplina Bom Uma sobremesa cheia de podridão Porém deliciosa Eu não quero isso Repleta de energia e de podridão Também não quero não Pelo amor de Deus Vou botar aqui as coisas pesadas aqui Pera aí Isso aqui, ó Esse pó de osso fica Que eu vou usar Sal fica O que mais que eu boto aqui, hein? Poção de imunidade elemental Não vou usar esse aqui A não ser que seja contra um boss, velho Então vou deixar aqui Essas poções Tudinho, velho Nem adianta Não vou usar contra Bicho normal Minha pau Os verniz eu posso até usar Mas essas poções Não uso, não Cadê a outra Que tava aqui? Nós de crimp Vou deixar Vou deixar aqui Vou deixar aqui Vamos ver o que é que dropou aqui pra mim Trigo, farinha Vixe Itens novos, hein? Trigo e farinha E aqui açúcar Olha só que viagem, velho São os itens novos do game Eu já tô explorando, né, velho? Foda Eu não me controlo Tá aqui a cama Tem uma estação alquímica aqui Pra fazer a poção de vida Kitina pura Pedra negra É isso Eu tenho a estado de um cabra aqui Muito doido E é isso, né? Tem mais nada Tem aqui a arca, né? Beleza, vamos embora Vamos atrás de fazer essa missão logo Meu objetivo vai fazer essa missão Mas primeiro mesmo de tudo Seria ver o cara que treina aqui na cidade, né? Importante Se tiver na cidade Ferreiro Estalagem da Luz Platô Antigo Academia de Sorobor Será que é aqui, velho? Cara, tem muita coisa, velho, aqui Deixa eu ver Eu tô bem aqui, ó Tem um Meiko aqui O reitor da academia Será que ele tá aqui? Não tá Eu vou ser rápido aqui, hein? Eu vou lá na academia Que provavelmente é o principal ponto aqui E depois eu vou explorar, hein? Esse aqui Que deve ser o mercado Massa É só os vendedores normal Precisa algo? Tem um cara que vende arma aqui Beleza Eu sei que eu tô bem forte, né, cara? Por ter zerado o jogo base Eu tô mais que suficiente aqui Pra matar os bichos, eu acho Espero, né? Ali deve ser a academia, ó Se eu não me engano Mulher fazendo comida As saídas do norte Estão fechadas Repares estão sendo feitos No muro da velha Lanhamartan E não podemos arriscar Que fantasmas Entrem na cidade Conte-me sobre a região circundante Devo ter cuidado Com alguma coisa por aí Oh, come on! Preste atenção nas nuvens De podridão Ah, e agora Parece que tem umas paradas Com podridão mesmo, velho Por aí Os danos deixados pelo flagelo Foram tão ruins Que mesmo um século depois Grande parte ainda não desapareceu A exposição à podridão maligna Te deixará terrivelmente doente Preste atenção Nas grandes esferas do flagelo Nos gols de um defeito Também ouvimos o relato De um mendigo rondando ao sul Evite todos A menos que se prepare muito bem Tá Esse cara aqui não deixou passar Nada bom Onde é que é essa Essa Academia de Sorobol É aqui? Parece ser aqui, né? Samuel, coordenador de engenharia Então, ouvi dizer Que vocês estão tentando usar magia Para tornar o flagelo Menos violento É verdade? Não consigo nem fingir Entender como isso funcionaria Mas se realmente funcionar Apaldirei a sua esperteza Despertinha Deve ser aqui, ó Academia de Sorobol Olha, tem até uma parada com o Mano aqui, ó Jane Vincent, recrutadora Ah, legal Boas-vindas à Academia de Sorobol Ouvi dizer que tem uma leyline, né? Em Heimarton Onde posso encontrá-la? Tentando a porta Ela deixa você pegar a mana aqui Mas eu sou contra a mana Eu não quero mana, mano Eu quero saber O que é que eu tô fazendo aqui Na academia, velho? Se eu sou um guerreiro Um guerreiro verdadeiro clássico Sem muita besteira Reitor dos assuntos acadêmicos Hugo Lockwell Com o diretor de volta Esperava um pouco de paz e sossego Ah É melhor que a teoria do seu coordenador Esteja correta Passar bem É a mínima ideia do que esses caras estão falando Fala, Hugo Bem-vindo de volta, Hugo Mas agora eu estou No Old World Mas vamos marcar, cara De fazer a ficha, viu? Eu fiz a ficha do Raul, cara Se tu quiser fazer a tua Tá lá no Discord Lá no local específico que eu botei Vamos ler essa carta aqui Meus estudos sobre o cristal e da vigília Me levam a crer que o flagelo Tem uma conexão inata com os reinos dos sonhos E tem mesmo Lembra que o bicho O imaculado Que é um bicho do flagelo Que é um boss extra do jogo base A gente enfrenta ele no extra Ele tá sonhando lá Massa isso aí Dormir perto de uma vigília Ah Faz com que tenhamos pelas adeiros horríveis Suspeito que o mesmo aconteça com o flagelo Ah Será que tem alguma coisa a ver com os cristais da vigília, hein? Aqueles cristais bizarros que tem no game Estranho, né, velho? Opa, tem um cara aqui Diretor Ah, é você O diretor tá chapeira Estou muito ocupado, Yano A menos que seja urgente Não teria tempo pra você Quero treinar com você Tem uma coisinha que eu posso te ensinar Uma dica de coordenação 50 pratas Olha o cara Só ensina por dinheiro Toma aí O que é que ele me ensinou? Mandinga O cara me ensinou mandinga, velho Isso aí Assim mesmo O efeito da essa estática Os deixará bastante vulneráveis A choques adicionais Isso é um poder, né? Mandinga, velho Tá aqui, ó Mas tem que gastar mana, né? Que pena que eu Não tenho mana Eu sou um amanado Sem mana Tá ok, mano Só queria ver mesmo o que é que tem aqui Fala, Raul Já voltaram Vocês vão me tirar do Outward Pra gente continuar esse RPG Deixa eu jogar um pouquinho, mano Que eu vou já sair Tava falando aqui pro Hugo, Raul Que eu já fiz a tua ficha, né? A gente fez a tua ficha aí E dei uma olhada mais ou menos por cima Das ideia Deixa eu ver esse outro lado aqui O que é que tem Aqui é câmera da linha hermética Eu não quero De boas Olha que tem água Que bom Tá sempre que tem água já Falar com o Jean Jean-Liette Por que é que esses caras usam esses óculos, velho? Montgomery Coordenador da história É uma pena que os três Rúnegos ainda não estejam fora de serviço O que não daria para ver um deles Parando pela região Enquanto eu ainda estou vivo Tá, beleza Mas dá uma olhada lá no Do Raul Pra tu se guiar assim Mais ou menos Ver como é que tá uma pronta, saca? Tem coisa ali Mas eu não consigo subir aqui, cara Que triste É só aquele Forquilha Entrando no Discord E eu vou Pra tu explicar pra ele Fala com Falar com o harmonizador Olha, ele tá preocupado com o Golem Aquele Golem Não consigo deixar de me preocupar Com o que ele disse Aquele Golem estava vivo Alguém estava controlando ele E o Sorobor? E o que Sorobor fez Para irritá-lo tanto assim? É, negado Tá estranho aqui Beleza, deixa eu sair daqui, velho Cara, eu vou sair fora Aqui não tem muito o que fazer, não Distrito Militar Eu vou pra esse Distrito Militar aqui Eu queria achar o treinador, velho Pra poder botar logo o poder Mais aqui, a mais Eu acho que ele dá Tipo uma resistência Quer comprar algo? Ferreiro Ele dá uma resistência Pra podridão Que eu vi Não, é aqui É onde eu tava 60 dias Ele falou, né 60 dias Essa cidade aqui vai pro saco Quantos dias a gente tem? A gente tá no dia 457 Olha só, mano Eu não posso chegar no dia 500 Então Vamos dizer assim É mais fácil lembrar É um cara aqui Enforcadinho Parece que ele tá de boa, né É Ah, é Tá fechado aqui também, ó Portão Norte Como é que abre esse portão, velho? Na moral O que é isso aqui? Erica Kasper Coordenadora de Naturalismo Lol Ei Parece que seu rumo na academia A gente tá com muitos problemas Vou gostar de ver eles explodindo Nossa Um monte de tralhas Ó, tem uma parada aqui nova Pra aprender Incense de almirante Nossa Ah, tá aqui Eu gosto daqui, ó A gente tem a parada militar, tá ligado? Fazer porrada Ó, o cara com uma barba dessa daqui É porque o caba É o mestre do movimento, velho É tu mesmo Vamos lá O que é que você vai me ajudar aqui? Sondar Um ataque fraco Que aumenta o nível de alerta Ao ser executado Torna-se mais forte Quanto maior o nível de alerta Não sei o que é isso Mas deve ser bom Purga metabólica Habilidade passiva Que aumenta em 10% da resistência A prodigão E aumenta 25% do máximo É esse cara mesmo Esse é o cara Carta Mesmo com a vigília Diretamente no topo Do grande túnel do flagelo E mesmo com a coisa Totalmente inundada Suspeito que o flagelo Ainda esteja usando os túneis Para percorrer a região Precisamos de uma maneira melhor De rastrear as feras Estranho essas cartas, hein? Victor Bertelotti Coordenador militar Ah, você veio visitar a Ramartan Boas-vindas Meu nome é Victor Bertelotti Sou coordenador de relações militares aqui Nunca se esqueça O Platão Antigo É um lugar extremamente perigoso Se precisar de proteção Os mercenários da Gangue do Lobo Estarão à disposição para ajudar Esse daqui deve ser o outro treinador Mavitch As pessoas esqueceram que fomos Uma das primeiras regiões Atingidas pelo flagelo E impedimos que a maior parte das hordas Se alastrasse para a Urai Ocidental As pessoas gostam de dar a ELA De todo o crédito para o deteiros Embora tenha uma certa verdade nisso Se não tivéssemos segurados as coisas aqui Por muito tempo Não haveria muito de Aura Para ele salvar É Treinar? Ah, ela treina alguma coisa, né? Ela ensina um poder aqui Mas eu não tenho dinheiro Deixa eu vender aqui meus Vou pegar aqui um dinheirinho aqui Minhas barras de ferro Barra de ouro, quer dizer Gastar pelo menos um dia Aqui olhando as coisas Faz mal não Quer a instalagem Não quero entrar E aí meu amigo Você tem dinheiro aí Para eu comprar minhas Barras de ouro Obrigado Gastar meu ouro ali na Nos poderzinhos, né cara? Sou nem besta 25 de estamina, cara Bom demais Eu disse que ainda Eu ia ter uma progressão nesse game Cuidado com essa faca aí Show Aprendi duas coisas aqui E esse som dá É, dá tipo um ataque normal, né? Estranho esse poder Parece que ele vai aumentando o golpe O ataque, sei lá Tá E essa daqui vai me treinar também Turbilhão prismático O poder que ela vai me ensinar Uma fusão do físico e espiritual Mas aí ela não deixa Por que ela não deixa? Se você quer que eu te treine Prove que seu corpo pode aguentar Volte e me mostre um pedacinho da quitina pura De uma fera do flagelo aprimorada E eu acreditarei que você é capaz Quitina pura De uma fera do flagelo aprimorada Ela tá querendo aqui um quebre Onde é que eu tô, mano? Tô bem aqui, ó Nessa praça Essa praça é inútil Cara, agora sim Agora eu vou sair fora, hein? Vou descer aqui Pra tom antigo Qualquer canto aqui Que eu preciso ir pro fight, velho Mas antes de ir Eu vou comprar duas poções de Sacro Santa Porque eu acho que Esses bichos do flagelo Vão me deixar podre Podridão, cara É foda, hein? É chato essa podridão Que ela não sai com o dormindo, cara Só sai se você usar a poção É pai, hein? Foda mesmo Vê se eu acho aqui o O cabrinha Doze conto Essa daqui aumenta a resistência à podridão Tipo aquela lá que eu tava Vamos pra aqui Gelatina duradoura Repleto de podridão Tudo tem podridão aqui, velho Nossa E a poção Sacro Santa Cadê o... Cadê o... Cadê o bendito, cara Do... Alquimista, velho Deve ser esse daqui É alquimista Poção Sacro Santa Aqui Ih, carão, hein? Caro, velho Comprei que vai ser necessário Vamos simbora, velho Simbora pro fight Platô Antigo O nome da região aqui De Ramartan Platô Antigo Então eu tenho que ir pra uns cantos aí Que ele falou, né? Na missão Vamos ver se no mapa tem alguma coisa assim dizendo Seria bom Mais um mapinha pra marcar coisas que eu não fiz Beleza Vamos ver aqui o mapinha Bonito, hein? O que é esse negócio roxo, velho? Ah, deve ser bem o trem que ela falou Que massa A gente saiu pelo sul, né? Então a gente deve estar aqui, ó Por aqui Olha só Hipódromo destruído Cemitério antigo Campo dos mercenários da Gangue do Lobo Acampamento dos bandidos Ó, a parte de cima da cidade vem pra cá, ó Não sei o que é isso Esse mapa aqui é grande, hein? Antigo abrigo Praça Duvernay Duvernay Fortaleza abandonada Depósito fechado Pináculo da Vigília Sempre tem, né? Templo da Cabala dos Ventos Que tem que ter pra poder ativar Ponte do Antigo Teatro Mansão dos Quatro Ventos E Moinho isolado Vou marcar aqui mais uns cantos Que eu acho que pode ter alguma coisa Ah, tem aqui, ó Relógio central também Marcar aqui pra poder eu ir, né? Dando ok Aqui tem uma montanha Não sei se eu vou marcar ela aqui Essa parte aqui das águas, ó Aqui parece ter um vilarejo Aqui tem alguma coisa O que mais que eu posso marcar? Bem Eu acho que eu tenho que pegar uma água, hein? Que eu tô ficando rouco Marcar bem aqui, ó Parece ser estranho Beleza Agora deixa eu ver aqui a missão A missão é Deve haver um jeito de atrasar o Mestre da Foz Que é o que a gente tem que fazer Você tocou a ruína e tal Você pode entrar na ruína do Antigo Abrigo Hipódromo Destruído E Turbina Antiga Vamos primeiro nesse Antigo Abrigo Onde é que é? Aqui, ó Em cima Massa Vamos lá E vamos ver os bichos que tem aqui, né, véi? Deve ser doido esse mapa aqui Ah, cara Ah, uma parada rosa ali, ó Doido, ó Mapa novo, bom, hein? Bom demais Bebei aqui umas águas Cara, era pra eu ter farmado poção, hein, véi? Mas tá de boa É porque eu tô pensando que eu vou enfrentar os boss, né? Aí eu, tipo assim, tô Era pra eu ter passado em moção e farmado poção primeiro Mas tá de boa, véi Eu não vou poder fazer isso Porque eu não quero gastar os tempos Os dias, né? Pensar aqui Olha É pra cima aqui Eu tô aqui Eu vim pra cá Vou ter que subir aqui Subir e pegar a esquerda lá no final Ah, tem um bicho ali já Um golem É um golem? Golem defeituoso, ó Ih, olha o dano dele, véi O bicho não tem dano, véi É, também é um golem quebrado, né, véi? Não é possível Coitado, véi Golemzão quebrado, total Tem uma parada aqui Raiz do sonhador Cara, vou pegar tudo que eu puder pegar Porque É, eu tanto tenho uma casa aqui Que eu posso guardar as coisinhas Como eu posso vender Como eu posso, talvez Necessitar O mais importante Necessitar de itens Pra entrar Nos bosses extra, cara Então eu vou ser um colecionador aqui mesmo, véi Vou guardar as coisas Passar na cidade e guardar Toda hora Vou até dar uma olhadinha aqui Ó, tem outra bicha aqui Raiz do sonhador Deixa eu ver aqui Raiz do sonhador Uma raiz repleta de mana Comestível com potencial Medicinal latente Quero não Mas vou pegar Vou dar uma boa farmada Quando eu Quando eu puder Eu tô bem aqui, ó Sei lá onde é que eu tô É, pra cá Tô bem aqui assim, ó Tô até marcando aqui verde Pra poder eu ir sabendo Porque mapa novo, né Você fica meio perdido What the fuck É isso aqui Eu tenho que te matar O que diabos é isso aqui, véi Caralho, é o coelho do capeta, véi Olha só, véi O coelho do cão Olha 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 a cara, véi Não é possível Isso aqui deve ser as orelhas dele Não é possível que seja o zóio dele, não O cara morreu de olho aberto, véi Enguia antiga Um enguia de água doce Encontrado nas regiões montanhosas Eca Robalo Manacard Uma espécie de peixe Que evoluiu para se adaptar A ambientes ricos em mana Isso é um peixe, véi Não quero mais nem olhar pra isso aqui Tenso Temos uma subida aqui Acho que eu cheguei Encruzilhada Deve ser pra cá Uma subidinha aqui pra Pra essa parte de cima aqui Tá, eu vou ter que subir Aí deve ter um caminho pra esquerda aqui Deve ter um caminho subindo Que é o que eu vou Ó Pra Tem um negócio ali Tem um bicho feio ali Pra esquerda aqui, cara Tem alguma coisa Que seria pra essa praça Durnevai Sei lá Durvenai Durvenai Isso aqui parece ser uma marreta gigantesca Bonito Mas vou pro norte Que é onde me aguardam E tem aqui Meu Deus, ia caindo Tem uma Ah, eu tô nesse lago, ó Tem umas paradas no lago, ó Doido Ixi, era pra não ter comprado A picareta, né, véi Nossa, que vacilo, ó Eu deveria ter comprado A picareta Pra poder Pegar uns materiais novos aí Cara, tem um brilho estranho É um poste, véi Caraca, tô ficando cego, mano Que isso, véi Aqui é tipo um porto Eu tô aqui, ó Tô bem aqui No porto Ovos de viber Ovos de viber Viber Um ovo de uma espécie incomum De viber Cuja gema Tem propriedades mágicas Meu Deus Onde é que eu fui me meter? Um baúzinho aqui, ó Encantamento Encantamento Leve como o vento Caraca, tem encantamento agora Que doido Incenso Incenso de luna Posicionamento da coluna LFOF Equipamentos Armas Armaduras negras Condições Altar do vento Ativado Que doido, véi Tem encantamento agora Massa Vamos aqui Será que é pra sempre o encantamento, véi? Irado, ó Gostei Não sei como é essa mecânica de encantamentos E não sabe a mecânica nesse jogo É tenso Você pode acabar errando E já era, né? Só Deus sabe o que é que tem que fazer Olha, cara Tem água aqui, ó Nossa Tá, passei aqui Aparentemente não tem nada aqui, né? Nesse local Só vou subir aqui Ó, tô bem aqui, ó Tenho que subir pra direita Ou não dá pra vir pra cá? Tem aqui um caminhozinho, ó É por aqui mesmo Escondidaço, hein? Escondidaço Deixa eu só ver o que é que tem aqui Tem um óleo aqui, eu acho Óleo Isso mesmo Boa Óleo espesso, mano E agora vamos seguir esse caminhozinho aqui pela montanha Tem alguma coisa estranha bem aqui Um tronco estranho Não tem nada de estranho aqui, mano Ovos de viber Vou pegar mil ovos, cara Será que pesa isso aqui? Pesa um pouco, né? Tá de boa Cara, eu tô achando que eu tô muito forte pra esse mapa, hein, véi Acho que eu vou aniquilar aqui Cara, que lugar Esse mapa aqui é grande, viu, véi Porra Eu tô vindo pro cantinho Que é do lado aqui, ó Porra É longe, hein, véi Longe de verdade Na moral Cheguei Ao que parece Baus de suprimento Tem nada que preste Igual os outros cantos Antigo abrigo Antigo abrigo, o nome Deve ser pra cá, né Consegui aqui as ideias Ai, que susto Mas não, esse bicho sempre me assusta, véi Cara, eu tô muito forte, hein, véi Eu acho que eu enfrentei os bosses mais fortes do game, né, véi Tipo, porra Tá de boa Os ovinhos aqui, que é importantíssimo Esses ovos Pra fazer O elixir do guerreiro Pena que ele estraga rápido Abrigo antigo, deve ser esse daqui Caraca, dois elixir da carne e petra Top Esse aqui eu já peguei Esse aqui, top demais Esse aqui, também Eu deixei o camarão na casa? Não deixei, ó Caraca, como eu sou vacilão Óleo Nossa, eu sou muito vacilão, véi Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Ver se eu consigo fazer uma parada, véi Que vacilo, cara, ó Vai estragar o camarão, véi Eu não vou voltar lá pra deixar o camarão ali a pau Pelo menos Eu tenho aqui meu aparatal químico Que dá pra me fazer a parada que eu preciso Deixa eu pensar aqui, véi Ahn, aqui Não, aparato alquímico, né filho? Bota aí Eu acho que eu consigo fazer duas porções de imunidade Consigo, ó Caraca, que sorte, véi Agora, se eu achasse mais dessa era massa Porque eu já resolvia, saca? Tá de boa Deixa eu botar esse bicho aqui Bem aqui Porque eu vou precisar No meio dessas batalhas da vida Andando pra lá e pra cá Me curar Então, vou ficar usando direto isso aqui Comer aqui uma carnezinha e... Que triste que o camarão tá aqui E... Vamos à água Aquela velha, né? Aquela velha buffzinho antes de... De entrar Dormitórios abandonados O que é que vamos ter aqui? Os dormitórios Quem foi que abandonou os dormitórios, véi? Tem uma casinha dentro do dormitório O que é que vamos ter aqui?